Vamos apelar, né? Papai do céu aí, né? Aproveitar. O carnaval enfim chegou e pra fazer bonito na festa momesca aqui em BH, tem gente apostando em aulas de dança. Dá só uma olhada. Galera na animação. Os adereços e a dança anunciam. O carnaval já chegou. E pelo visto, nas ruas e avenidas, esta turma aí não vai fazer direito. Tá todo mundo no mesmo gingado, viu? O segredo é simples. Aulão de carnaval. Este espaço de dança abriu as portas pra alegria e pra quem quer entrar no ritmo. De passinho a passinho, as músicas que embalam os bloquinhos carnavalescos ganham coreografias animadas. O próprio samba, né? Samba mesmo. Olha só. É muito interessante. Aí tem os passinhos que você pode fazer. Porque aí contagia a galera que tá doando. É, com certeza. Todo mundo começa a fazer. E outra coisa, as aulas de dança é muito tranquilo você frequentar. Porque os passos são muito tranquilos, né? De você aprender. São fáceis, né? E aí você chega na aula do carnaval, você tá dominando a galera, né? Mas pra você que acha que não sabe dançar nada, mas quer provar pra aquele seu amigo que tem ritmo nesse carnaval, o Ed vai ensinar uma música facinho pra você chegar arrasando. Qual que é? Flor do Reggae, Ivete Sangalo. Como se eu fosse flor, você me cheira. Então vamos lá? Assim, todo mundo pega o jeito, rapidinho. E neste carnaval, o grupo decidiu expandir essa disposição toda pelas ruas da capital. Com o bloco Trem na Cabeça, que sai a uma da tarde da próxima terça-feira, o cruzamento das avenidas Brasil com a Fosso Pena. Eu acho que foi uma sacada super bacana, porque a gente sabe que o carnaval, todo mundo quer ir fantasiado, né? Tem que colocar alguma coisa na cabeça, as meninas colocam fantasia. E o nosso Trem na Cabeça é exatamente pra todo mundo colocar alguma coisa na cabeça e se divertir. A promessa é de muito axé pra seguir nesta felicidade, mas também terá espaço pra uma miscelânea de ritmos pra relembrar aqueles bons carnavais. O que é mais legal é o seguinte, o bloco Trem na Cabeça tem vários parceiros, né? Então vai sair uma charanga pop, que é com todos os músicos que eram do Viu Metal. A gente vai tocar axé antigo, anos 80, anos 90, pop. Então todo mundo com o trem na cabeça e preparado pra folia.